Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode testar a chave primária automática usando o JUnit. Antes de iniciar a videoaula, eu pedi para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Na aula passada então, eu mostrei para vocês a propriedade identity, o valor identity para a propriedade estratégia, ok? Para a estratégia, ok? Então agora, no produto dar o teste, o que eu vou fazer? No método salvar, eu não preciso mais dessa linha 22 aqui, por quê? Porque é ela que define a chave primária da Coca-Cola comum. Você pode apagar ou você pode comentar. Então eu vou apagar, não vou precisar. Tá, você tem três opções, você pode apagar, você pode comentar para ela não rodar, ou também se você colocar assim, por exemplo, NULL. NULL, ou seja, NULL quer dizer que você não está informando a chave primária, ok? Então pode ser qualquer uma das três opções. Essa aqui eu vou apagar, ok? Aqui, se eu apagar, vai dar erro. Por quê? Porque o meu construtor, ele é um construtor de todos os argumentos, ó. Todos. Então, eu teria que fazer um novo construtor ignorando o código. Ou o que eu posso fazer, simplesmente, eu coloco NULL, onde seria a chave primária, ok? Então eu coloco NULL, estou falando, ó, não quero informar qual é a chave primária. JPA, se vira, ok? Então sempre que o JPA encontra NULL, ele sabe que ele tem que se virar para atribuir um valor de chave primária, ok? E ele vai atribuir o número sequencial, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos rodar agora para vocês verem. Para vocês verem. Tá, a primeira grande diferença. A primeira grande diferença é no Crate Table, ó. Se vocês olharem as aulas anteriores, eu não tinha essa cláusula aqui, ó. Alto increment, ó. Vindo aqui no banco agora, deixa eu dar um refresh aqui no banco. Deixa eu dar um refresh. Olha agora aqui, ó, apareceu essa palavra AI. Esse AI vem de alto increment, ok? Então ele está com alto incremento. Agora, quando ele inseriu, ó, perceba, ó, que ele passou somente, ó, 4 valores. Por que 4? Nos anteriores ele passava 5, tá? Por que ele passou só 4 valores? Porque ele não passa o código. Ele só passa o nome, a quantidade, o preço e a data de validade. Ele não precisa passar o código. Mesma coisa aqui. Aí eu mandei buscar o 1. Ele achou. Por que? Ele começou a numerar a partir do 1, tá, pessoal? 1, 2, 3 e por aí vai. O 2, que é o buscar pelo 2, e listar tudo. Então, pronto, ó, tá feito o nosso exemplo com chave primária alto incremento. Então, beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima aula.